Pera aí! Antes o vídeo começar, eu quero te fazer um pedido. Tem uma anotação aqui no vídeo que vai te levar pra um outro vídeo que eu participei no canal das vacas da Todd, onde eu dou dicas de como começar um canal no YouTube. E tem muita, muita zoeira. Pra você ter uma noção, eu ganhei um montinho em cima da cama. Eu virei Minecraft. Foi uma coisa meio doida. Certo? Então, clica aqui. Aqui. Tá aqui, assim. Pra ir você lá ver o vídeo e depois volta aqui pra assistir ou depois ver o vídeo. Também tá aqui embaixo na descrição, depois de ver esse. Mas cola lá e vamos mostrar a força dos bonitos. Fala aí, povo bonita! Aqui é a Marana0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal. Mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos aqui mais uma vez no jogo de tablet. Outro jogo indicado por vocês, que é esse jogo que chama 94%. Que, aparentemente, é pra pessoas inteligentes, o que não vem muito ao caso. Basicamente, galera, a gente tem que encontrar 90%, 94% das perguntas que a galera responde. Das respostas que a galera responde. Não sei explicar. Animais que nascem de um ovo. Eu tenho que, tipo, falar animais que nascem de um ovo. Vamos colocar aqui. Pássaro. Pássaro nasce... Sabemos que nascemos de um ovo. Pássaro, olha lá. Jacaré, eu sei que nasce de um ovo também. Jacaré nasce de um ovo. Que mais que nasce de um... Pato? Pato nasce de um ovo. Não tem pato? Porcaria. Peixe! Peixe nasce de um ovo. Boa! Eu somei 97... 76%. Tem tempo? Faz isso comigo não, cara. Eu não quero pedir dicas. Eu quero mostrar que sou capaz. Quero mostrar que sou capaz. Pássaro nasce de um ovo. Peixe nasce de um ovo. Jacaré nasce de um ovo. Que mais que vão? Galinha. Galinha. Galinha aí tem pássaro, porra. Dinossauro nasce de um ovo, mano. Porra. Porra. Dinossauro foi um animal, cara. Dinossauro viveu nessa terra. Então, devia ter essa resposta. Cidane. Eu vou pedir dica. Eu vou pedir dica. O que que é? Tartaruga. Ah! Tartaruga com dois R's? Tartaruga. Tartaruga? Tartaruga. Boa, Malena. Cacete, cara. Não sei, mano. Não sei. Me dá aí a dica também. Caramba. O que que é isso? Eu não faço ideia. O que que é isso? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Cobra! Cobra! Gente, cobra nasce de ovo. Nossa, que vacilo, cara. Aí, ó. Não nasci pra isso aqui, não, mano. Não nasci pra isso. Eu não tenho intelecto para isso. Eu tinha que ter acertado tudo. Nossa, não. Vamos pra próxima. Frutas com semente ou caroço. Uva. Uva tem. Maçã. Maçã tem. Laranja. Fruta é mais fácil. Não tem? Michirica. Kiwi. Abacaxi. Pera. Pera, não foi? Pera. Pera, não foi? Pá! Gente, que ano é hoje? Me. Melancia. Melão também. Tem melão também. Melão não, porra. Eu tô aqui tentando... Ah, frutas que eu como. Abacate. Abacate, gente. Abacate é o puta de um caroço também. Como é que eu não pensei nisso? Vai. Eu preciso acertar mais os outros dois. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não faço ideia do que merda é essa. Pêssego. Tô me sentindo adora. Pêssego. É melão. Gente, o que é isso? Manga. Ah, gente. Manga. Nunca que eu ia falar manga na minha vida. Eu tô ruim de fruta. Acho que isso aqui é um negócio de Deus falando assim. Malena, você precisa comer mais frutas. Né? Eu acho que é alguma coisa assim. O que é isso? É o que tem na imagem? Bombeiro. Tem bombeiro na imagem. Tem fogo na imagem. De imagem é mais fácil. É... Mangueira. Mangueira. Isso. Caminhão. Tem caminhão também. Não tem caminhão? Tem água? Porque tem fogo, não tem água? Muito bem. Acho que peguei os 94. Uh, falta um. Tem escada. Tem a escada ali. Esca... Dá. Não? Sirene. Sirene. Eu não sei. Cacete de agulha. Sirene. Sirene eu já coloquei. Aí, ó. Não. Gente, o que é isso? Socorro. So, so. Quem é o babaca que coloca socorro nesta merda, seus? Quem é? Não vê socorro aqui. Eu não tava conseguindo nem o nível 1. Imagina o nível 2. Primeira coisa que eu faço de manhã. O que eu faço? Eu acordo. Acordo. Dentes. Escovo os dentes. Escovar os dentes. Café da manhã. Banho. Banheiro. Banheiro. Ah, esse aqui já tava um pouquinho mais fácil. O que mais que essas outras pessoas estranhas fazem de manhã? Tem gente que corre. Que levanta e vai correr. Carro. Tem gente que dá comida pro cachorro. Tem gente que põe pantufa. Gente, o que vocês fazem de manhã? Aqui. Telefone. Tele. Tele. Cadê o O? Fo. Fo. Nê. Verdade. Eu olho o celular. Eu olho o celular. E eu tô ficando sem dinheiro pra dica. Me ferrei. Vestir. Vestir. Aê, maluco. Até que eu mandei bem nessa, né? Coisas que você precisa para um bilhete. Metrô. Cinema. Teatro. Eu tinha colocado metrô. Ok, ok. É... Parque. Você precisa de parque. Gente, o que mais você precisa de um bilhete? Não sei, porra. Ônibus. 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 Ok. Ônibus. Eu podia ter pensado em ônibus. Show. Show. Show precisa de bilhete, gente. É verdade. Quando você vai no show, você precisa de um bilhete. Senhores do céu. Tá. Vamos pensar em transportes. Trem. Pode ter trem. Não, pera, pera. Vamos tentar aqui. Trem. Trem? Uh, louco. Na linha do transporte. Na linha do transporte. Avião também precisa. Avião. Boa, moleque. Eu pego avião toda semana, mano. E não estava lembrando dessa porcaria aqui. Aqui. Colorir. Colorir. Desenhar. Lousa. Giz. Linhas. O que tem linha? É régua. Porque aquilo é uma régua. Gente, falta um. Falta um. Falta um. Escala. Escala. Nunca que eu ia pensar nessa merda. Peraí, não tem outro A. Eita, Giovanna. Calo. Cali. Cali. Escalo. Não sei. Escola, senhores. Porra, como é que eu não pensei nisso aqui, véi? T4 na escola. Título de nobreza. Título de nobreza. Rei. Rainha. Rainha também dá. Rei e rainha já vai. Duque. Duque tem. Duque tem, que eu sei. Duque. É, é, é... Monarca. Monarca. Capitão. Capitão não. Gente. Princesa. Talvez tenha. Muito bem. Era o que começava com o P. Vamos pensar em filmes da Disney. A gente tem o rei. A gente tem a rainha. Não tem capitão. A gente tem... Harry Potter, Lord Voldemort. Lord Voldemort. A onda do imperador. Em P. Em P. Imperador. Oh, oh, peguei o time. Tem, tem barão. Barão também tem. Conde Drácula. Conde... Conde Drácula. Boa, moleque. Vem, monstro. Vem na tia aqui. Palavras que começam com poli. Polícia. Polícia. Pol... Poli... Vá. Polivalente. Gente, não sei. Poli. 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 Poliglota. Poliglota. Boa, Malene. Segundo maior. Política. Política. Poli. Hoje irei para um poli. Vou fazer um... Poli desse. Mano, se tiver poli denso, eu juro que eu vou dançar aqui. Porra! Que merda. Eu disse que ia dançar. Estou dançando. Poli denso. Vamos fazer poli denso. Que merda. Cara, eu não sei. Eu vou pegar... Eu vou pegar a dica. E essa merda vai começar com o pé. Ah, quer saber, galera? Eu acho que já deu para entender que a pessoa é loira. Que a pessoa não... Não tem muita capacidade, né? E senhores, vocês querem que eu continue jogando 94%? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Que quem sabe eu não trago uma série de vídeos aqui de 94% para vocês. Para vocês rirem da minha cara e para a gente tentar zerar isso aqui juntos, certo? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. E senhores, aqui em cima tem um vídeo para vocês verem, certo? Se você não viu, clica aí, ó. Esse aí vídeo está bacana, está legal. Do jogo mais estranho do mundo. Está uma coisa meio doida. Né? Clica aí. Vai lá. Tem camiseta do canal também aqui embaixo na descrição. Clica.